Olá, eu vou à nossa educação especializada no YouTube, aqui em Valdir Maia. Eu apresento e trabalho a tradução de exercícios referente ao exame de admissão química UM-2015. Exercício... Exercício... Bom, 24... 24... Durante a eletrólise... Durante a eletrólise de uma solução ou coisa de cloreto de cobre no âmbito, liberta-se 11.200 mL de gás em condições consideradas normais. Determine a massa de cobre que se liberta no cátedra. Bom, tem a ser atrase... Bom, primeiro eu aconselho como pode subscrever-se ao canal do YouTube. Por favor... E partilhe-se, inclusive... Descubri o texto de ficar com likes... Tens ângulo 2005, aqui estão 24, então tem-se o volume do ângulo igual a 11.200 mL, então em conformidade com os dados programas. Então é uma informação que é nas condições normais de temperatura e pressão. Bom, condições consideradas normais. Tu queres saber a massa de cobre. A massa de cobre. Então, eletroles de colete de cobre. Segundo problema. E mediante os dados. Para determinar a massa de cobre. Ok, eletroles. Teremos aqui. Participação e solução, separação, dissociação e ionização. Dissociação e a separação. Teremos aqui. Que é a presença de carga. Então, temos aqui 2, vem para cobre. Então é 2 mais. E tem-se 1 menos. Porque é uma união. Então, portanto, 1 menos. A carga negativa. Depois, teremos o cátedro. Teremos aqui, cobre. Sálido. Então, mais 2 eletrões. Então, ângulo. Teremos aqui. O cloro. Então, acertando. Temos 2. Dois eletrões. As quais perdem-se. No processo. Então. Aqui são 2. Dois eletrões. Que ganham-se. Tendo em conta. A explosão. Alcoosa. Então. Teremos aqui. Inclusive. O cloro comum. Dois eletrões. Dois eletrões. Um colete. Então, restamos. E cobre 2 mais. Cobre 2 mais. Então, restamos. Colete de cobre. Mais água. Cobre sólido. Colete de cobre. Mais água. Mais água. Mais água. Mais água. Mais água. Mais água. Agora. Seguidamente, teremos. Tens aqui a participação de iões. Então, sabe-se muito bem de que. Outra coisa. Temos aqui. E 1G mais. Mais água. Mais água. Mais água. Mais água. Mais água. Então, produz. Um óleo de álcool. Então, produz. Um óleo de álcool. Reage entre eles. Os iões produzindo. Água. Então, teremos. Trinja, clove, clove e mais águas, então águas com águas, sem feitos, trinja. Então temos aqui a equação global da eletrólise de cloreto de cobre. Agora, indo para o problema, o problema pede-se para atinar a massa de cobre, então tens o volume, então a partir do volume, e há uma informação de que é nas condições normais de temperatura e pressão. Agora, nas condições normais de temperatura e pressão, uma mole corresponde a 22,4 decímetros cubos, ou seja, litros. Então, para possibilitar o número de moles, então teremos aqui, uma mole, como dizia, tem-se 22,4, agora em 11.200 mililitros, mas então é uma indicação de que tem-se aqui o volume em mililitros. Então, combustão, 1 litro corresponde a 1000 mililitros. Então teremos aqui, 11.200 mililitros, vezes 1 litro, sobre 1000 mililitros. Então, 11.200 mililitros, vezes 1.200 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 22,4 litros, isso significa-se, então, aqui se dá, 11.200 vezes 0.5 litros, dividido por 22,4 se iguala a 0.5, então 0.5 moles de cloro, então, daqui, a estecometria da alteração, tem-se uma mole, um átomo de cobre, ou seja, uma mole com x tecometro, tem-se uma mole de cloro, uma mole de cloro, tem-se uma mole de cloro, então, pretende-se obter a massa, ou seja, o número de moles, pretende-se obter o número de moles de cobre para poder obter a massa, então, teremos uma mole de cobre, aí existe 0.5 moles de cloro, sobre uma mole de cloro, então, seria igual a 0.5 moles de cobre, moles de cobre, então, o número de moles de substância, é igual a massa da substância, sobre a massa relativa da substância, então, teremos aqui, para o cobre, então, o número de moles de cobre, seria igual a massa de cobre, sobre a massa relativa de cobre, então, teremos aqui, a massa de cobre, igual ao número de 0.5 moles de cobre, vezes a massa relativa de cobre, então, teremos aqui, 0.5 moles de cobre, vezes a massa relativa, aqui, mas, então, o problema é que a massa relativa, então, porque o problema é o 63.55, gramas, por mol, então, mol, o mol simplifica-se, então, isso seria igual, isso vai ser, 63,55, 31,775 gramas de cobre, gramas de cobre, mas salientar que a massa de cobre, neste caso, pode-se obter, inclusive de forma iónica, a separação de cobre, da forma dissociada. Como consegue-se ver, inclusive, da semicursão extensa, colorado de cobre sólido e cobre-doas mais, oriundo do sal, corredo de cobre, inclusive a massa será a mesma, uma vez que os coeficientes esticométricos, é igual, entre as proporções esticométricos. Bom, indo às alternativas, opções, a linha A, 63,1, não, B, B tem 31,78, então, este valor é aproximadamente igual a 31,78 gramas de cobre. Então, opção correta, B. Opção correta, B. Bom, resolução de exercícios relacionados com a exame de admissão química, UEN, 2005, uma questão, 4. Bom, é tudo, aconselho que eu possa subscrever-se ao canal, deixa-se ficar, like, partilhe-se, partilhe-se, dúvidas, será um prazer em respondê-los. Se adiantar que existem vídeos disponíveis na resolução de problemas, exames de admissão de química, a melhor qualidade de resolução, inclusive 2020 a 2006, inclusive 2005, de modo a facilitar o acesso, então, levar muitos, no sentido de fazer pequenos vídeos a minutos. Para tal, bom, recordar a subscrição, deixa-se ficar, inclusive, o sino da subscrição para mais vídeos. Portanto, fique ligado, pois mais vídeos irão. Bom, forte abraço a todos que assistem o vídeo. Tchau.